Olá, meninas! Tudo bem? Eu sou a Virgínia, do ateliê Baivic Chic, e como prometido, hoje vai sair o vídeo do sapatinho de bailarina, sapatilha de bailarina, tá? Então, nós vamos precisar tecido principal, manta R1, quem tiver R2 pode ser, tá? E feltro, ou feltro, né? Então, a manta R1, R2 ou feltro. Tecido pra forro, 1,20m de fita cortada em 4 partes iguais, um lacinho, uma rosinha que é pro acabamento, e um molde que eu vou tá disponibilizando pra vocês em 3 tamanhos. Vai ser essa sapatilhinha. Ela tem a fita mais longa, que é pra poder amarrar na perninha da bebê. Que fique igualzinho uma sapatilha de bailarina, tá? Aqui você pode usar outro tecido, aqui eu fiz tudo igual, esse também vai sair todo igual, mas use a sua criatividade, tá? Vamos lá? Quem gostar do nosso vídeo, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal, e não se esqueça, peça pra participar do nosso grupo do Facebook, vai tá na descrição do vídeo o link, tá bom? Vamos lá? Então, nós vamos pegar o molde, vamos colocar, passar no ferro, tecido principal na manta, R1, R2 ou no feltro, e o forro. Vamos colocar aqui, e vamos ciscar. Pra quem tá curiosa, esse meu quadrado, ele tá medindo mais ou menos 28 por 25. Mas, quando a gente faz em grande escala, a gente não precisa deixar esses espaços aqui, a gente pode ir grudando, aqui ó, encaixa bem aqui, encaixa bem aqui. E eu estou fazendo dessa forma, que é pra vocês verem. Olha o risco, tá? Da solinha. Certo? Agora, nós vamos alfinetar, pra poder fazer o corte, tá? Que aí sai todas as... sai a sola, e a parte de fora do sapatinho, sai tudo igual, o mesmo tamanho, tá? Esse sapatinho não tem direito, não tem esquerdo, tá? A solinha dele, porque geralmente, bebezinho de... Esse pezinho aqui, ele serve até de... Recém-nascido, até uns três meses. E ele... E o bebezinho, geralmente, não tem lado direito e lado esquerdo, né? O pezinho é mais achatadinho, né? Então, a gente não precisa ter o lado direito e o lado esquerdo, tá? Ele sai igual os dois lados, tá? Eu vou cortar e já volto. Então, agora as peças já estão cortadas. Ó, vocês podem ver, como eu falei, ele não tem lado, tá? Então, mas esse calça super bem no pezinho de bebê, tá? Então, aqui, agora, nós vamos marcar... Cerca de... Dessa marcação aqui, a gente põe a régua... Dois centímetros. Só dá uma marcadinha assim, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Dois centímetros, tá? Nos dois pezinhos, tá? Dois centímetros... E dois centímetros. É onde nós vamos... É a marcação onde nós vamos colocar a fita, tá? Vamos separar um parzinho e vamos fazer o outro. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Colocar o direito pra cima. A fitinha, nós vamos colocar ela virada pra baixo, tá vendo? E deixando o meio centímetro pra fora, tá? Então, tá? A marcaçãozinha de dois centímetros, nós vamos colocar, tipo, no meio, ó. Tá? Ó, no meinho. Tá? E colocamos um alfinetinho pra segurar. Vamos pegar outra fitinha, colocamos também. E colocamos um alfinetinho. Não deixa o alfinetinho vir na ponta. É só aqui, só pra segurar a fita, tá? Pra não sair fora do lugar. E vamos colocar o forro. Tá? Olha. E ajeitamos o forrinho. E aí, colocamos um alfinetinho pra segurar o forro, pra que a gente possa fazer a costura de todas as partes, tá? Então, vendo, meninas, que tá sobrando um pouquinho da fita pra fora? Isso aqui é a nossa margenzinha de segurança pra fita não escapar. Por isso que a gente precisa deixar um pouquinho pra fora, pra ela não desfiar. Você fazendo isso, ela não escapa e não desfia. Tá? Ó. Aqui. Agora, nós vamos fazer uma costura de fora a fora. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Em toda esta parte aqui. Vou fazer e já voltamos. Ó, já fizemos, tá? A costura todinha em volta. Viram? Tá? Fiz com linha branca pra ficar melhor pra vocês verem. Tiramos os alfinetes. De todas as partes. Certo? Ó. Na curvinha aqui, nós temos que fazer o pique. Então, nós fazemos um piquezinho, ó. Cuidado pra não pegar na costura. Fiquem sempre atentas nisso, meninas. Onde tem curva, tem que fazer pique. Pra poder fazer a virada melhor. Tá? Dá uns piquezinhos na curvatura. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir ele. Ó. E vamos abraçar lá atrás. Ó. Então, vai ficar pra um lado. Pra um lado vai ficar... O tecido de fora. Do outro lado, o tecido de dentro. E vamos acertar bem certinho aqui a costura. Tá vendo? Conseguem ver? Viram? Bem certinho. E o que nós vamos fazer? Uma costura de fora a fora. Sempre é meio pé de máquina, tá? É meio centímetro. É meio pé de máquina. Então, é uma costura fina, né? Mas não na bordinha. Pra não desmanchar. Tá vendo? Ó. Costura. Nessa parte aqui, que tem a junção de todos os tecidos. Vocês tiram só uma voltinha, ó. Só uma voltinha. É só uma pontinha mesmo. Porque ele fica mais fino aqui na hora de dobrar. Conseguem ver? Ó. Viu que fica só uma voltinha? Tá? Então, fica assim. Vamos pôr o nosso... A nossa fita pra... Pra parte do forro. E vamos encaixar a nossa solinha. Tá? Marcamos o meio. Eu coloco um alfinetinho. Porque eu não gosto de dar pique. Porque a peça é muito pequenininha. Pra gente ficar dando pique. Aí, corre o risco de depois, na hora de costurar, ela ficar aberta. Né? Aqui, nós dobramos e também achamos... Acerta bem acertadinho. E achamos o meio. Colocamos um alfinete. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Pegar a pontinha da frente, colocar aqui. Tirar os dois e alfinetar. Tá? Mesma coisa, nós vamos fazer atrás. Pegar o meinho e colocar aqui dentro. A princípio, nós vamos... Vocês vão olhar e vão falar assim. Ai, não deu certo. Dá sim. Pode ficar tranquila que dá. Aí, aqui, vocês não vão já fazendo... Primeiro a lateral, outra lateral. Primeiro, as quatro partes. Então, aí, agora, nós vamos dar uma esticadinha. E vamos vir aqui, ó. Do ladinho. E vamos por outro alfinete. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Vamos achar. E vamos colocar outro alfinete. E aí, fica muito mais fácil pra ir acertando. Tá? Deixa a cabecinha do alfinete pra fora. Eu uso aquele alfinetinho da Coats Corrente. Que ele é bem fininho. Então, não tem perigo da máquina pegar e quebrar a agulha. Né? Então, eu gosto muito desse alfinetinho. Ó. Tá vendo que aqui parece que sobrou, né? Mas não, ó. É só pôr pra dentro. É só acertar. Tá? É só ir com um jeitinho que dá certo. Se não deu certo, tira os alfinetes e coloca de novo. Começa de novo porque ele dá certinho. Fica perfeito. Tá? Ó. Tá vendo? Vamos pro outro lado. Coloca pra dentro. Ó. Fica perfeitinho, ó. Toda a solinha dentro do sapatinho. Não vamos costurar assim, de barriga pra baixo. Nós vamos costurar de barriga pra cima. Que assim fica melhor o acabamento. E nunca começamos no calcanhar. Começamos sempre na lateral. Vamos lá? Meio pé de máquina. Tá, meninas? Não, não, não use... Não é pra usar o pé inteiro. É meio pé de máquina. Vai devagarzinho. Porque tem os alfinetes. Esse alfinete, ele é bem fininho. Então, a agulha não... Não corre o risco de pegar a agulha nele e quebrar, né? Quando fazemos a curvinha do calcanhar e a curvinha da frente, damos uma paradinha. Quem não tem experiência, vai devagarzinho. Vai fazendo pontinho por pontinho até pegar a experiência, né? Que é assim que a gente faz. Ninguém nasce sabendo. E é com o tempo que conseguimos ter a prática. Não é numa hora pra outra. É persistência e muita força de vontade e vontade de aprender, tá? Aí, a gente consegue tudo. Precisa de ter persistência na vida. Como eu falei, ó. Viram? Como eu falei, toda curva precisa do picotinho. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos ter que fazer uns picotinhos pra que ele vire e fique fazendo a curvinha da frente bem bonitinho. Atrás, a mesma coisa. Ó. Damos uns picotinhos só pra facilitar, tá? É normal quando costura e fica assim um pouquinho pra fora. Se ficou um pouquinho pra fora, a gente vem cá, pisora e tira. É umas rebarbinhas. Não é nada demais. Isso é normal acontecer. O que não pode ficar é muita coisa. Mas assim, uma rebarbinha é normal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar as fitas pra dentro. E vamos fazer a mesma coisa com o forro. Com a sua linha do forro. Nós vamos colocar aqui. Tá? E a mesma coisa. Vamos alfinetar da mesma forma. Vou alfinetar e já volto. Ó. Todo alfinetado também. Tá? Nós vamos desvirar por aqui. Então, nós vamos costurar toda a volta. Todinha a volta. E deixar uns três dedos aqui na lateral. Da lateral pra frente. Da lateral pra trás, não. Tá? Da lateral pra frente. Então, aqui, uma média de três dedos aqui. Tá? Então, nós vamos vir com a costura aqui, aqui, aqui e para aqui. Deixando os três dedos pra desvirar. Ó. Já fiz a costura. A mesma coisa, a gente dá os piquezinhos. Tá? Mesma coisa, a gente dá os piquezinhos na curva. Pra ficar mais fácil. E vamos pegar aqui no buraquinho que nós deixamos. E vamos desvirar o sapatinho. Ó. É muito fácil. Ó. Desviramos o sapatinho. Ó. Vamos acertando ele. Pra ele ficar bem certinho. Eu costumo, aqui atrás, na dobrinha, fazer um rebate só aqui, bem nessa costura. Então, eu acerto bem as duas costuras, tá? Que é pro forrinho não ficar subindo. Entende? Então, eu faço uma costurinha aqui. Bem. Procura o máximo. O máximo que vocês conseguirem fazer na linha, tá? Que esse é só uma costurinha pra segurar o forrinho. Certo? Ó. Nosso sapatinho já está pronto. Olha. Que fofura que ele fica. Eu pego, dou uma queimadinha, corto aqui a pontinha, ó. E queimo. Pega a outra pontinha. Queimo também. Né? E a nossa abertura. Vamos à nossa abertura. Aqui, ó. Vocês podem usar cola pano. É só dobrar aqui, passar cola e colocar um alfinetinho, esperar secar. Pode fazer pontinho invisível. Eu prefiro já passar uma costura bem na pontinha, que dá super certo. Fecha. É bem mais rápido, principalmente se a gente for trabalhar com produção, né? Ó. Viu? E não aparece do mesmo jeito e não fica grosseiro. Ó. Olha o nosso sapatinho. Vamos dar o laço. Aí, podemos enfeitar com o lacinho, como eu falei. Olha como que ficou lindo o nosso sapatinho. Pode pôr uma rosinha também. Pode pôr o que vocês quiserem, tá? Nós vamos ter o molde, como eu falei, em três tamanhos. O PMG, que vai de RN até um ano, um ano e dois meses. Porque é um sapatinho de tecido. Então, quando o bebê começa a andar, já não dá muito certo, né? Então, esse é mais sapatinho pra bebê. Eu vou ensinar com o soladinho também de corino. Que aí dá pra fazer pra bebês maiores, né? Criancinhas maiores. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Deixa o joinha. Peça lá pra participar do nosso grupo no Facebook. Que o link vai tá embaixo na descrição do vídeo, tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.